Rio Preto registrou a primeira morte do ano por influenza B. A vítima é um homem de 38 anos que apresentou os primeiros sintomas no dia 19. A Melissa Alcântara está ao vivo e traz então todos os detalhes pra gente. Bom dia, Mel. Oi, Jéssica. Bom dia pra você e pra todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com a Secretaria de Saúde, só este ano já são 19 casos confirmados de influenza. 11 deles de influenza B, que é justamente o que vitimou esse homem de 38 anos de idade. Mas muita gente ainda não sabe e se pergunta o que é a influenza. A influenza é a gripe. A gente conhece normalmente como gripe uma doença frequente. Muita gente já teve, pra não falar que todo mundo que eu conheço já teve essa doença. E que mais pessoas costumam acreditar que não é uma doença perigosa. Não dão aí a devida atenção à gripe. Mas hoje de manhã eu estava conversando com a gerente da Vigilância Epidemiológica aqui de Rio Preto, André Negri, e ela estava justamente fazendo um alerta com relação a essa doença. principalmente depois desse período aí de pandemia mais crítico, que a gente ficou muito tempo fechado. Então agora está submetido, está suscetível a vários vírus. Então a gente está pegando mais vírus respiratórios com frequência. E a gripe, quando tiver aí os sintomas persistentes, febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, A gente não pode fazer o que muitos costumam fazer, que é ir levando, ir tratando em casa, tomando aquele remedinho, para baixar a febre, para tirar dor de cabeça. Não. Sintoma persistente no caso de gripe, mesmo sendo aí uma doença comum, que a gente enfrenta há tanto tempo, a gente deve sim procurar um médico. Porque, como a gente está noticiando agora, é uma doença que pode levar casos mais graves, inclusive levar à morte. E nesse momento a gente está enfrentando aí várias doenças respiratórias. As UPAs e UBSs de toda a região estão superlotadas. Nós fizemos um, demos uma volta, fizemos um passeio aqui hoje em São José do Rio Preto. E a UPA Norte, por exemplo, estava muito cheia. Nós conversamos com vários pacientes, a maioria deles com sintomas aí respiratórios, com situação de pneumonia, de gripe, de bronquiolite. Então, a situação nesse momento é complicada. As autoridades de saúde estão em alerta. E uma atenção que a gente pode chamar aqui para as pessoas, para se precaverem, para tentar se proteger de tudo isso que está acontecendo, é evitar ambientes de muita aglomeração e lavar as mãos com frequência. Porque essas doenças, normalmente, a gente passa a mão em um ambiente contaminado e aí leva ao rosto e, nesse momento, a gente, então, contrai esse vírus, contrai essa doença. Então, essa é a dica, essa é a orientação, enquanto não chega a vacina, não é, Jéssica? A partir do dia 10 de abril já, agora, começa a campanha de vacinação contra a gripe. Quem está nos grupos prioritários já coloca na agenda para não esquecer e se proteger dessa doença em específico. Voltamos com você. É, nessa época do ano, a tendência é, realmente, o surgimento desses casos, até porque a gente tem vivido uma instabilidade no tempo, né? Tem hora que está muito calor, tem hora que já bate aquele vento fresco, mais fresco, a chuva. Então, isso acaba trazendo impacto para a nossa saúde. Você tocou num ponto que vale a pena reforçar, que é sobre a automedicação. Nunca se automedicar sem o consentimento, a indicação de um especialista. Então, está com esses sintomas, não está se sentindo bem, vai lá na unidade de saúde, espera para ser atendido e ter o remédio, né? Ali a receita em mãos. Porque não adianta de nada a pessoa, se ir lá na farmácia comprar qualquer remédio, vai gastar dinheiro e também pode piorar ainda mais o quadro, né, Mel? Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.